Olá japonésicos! Antes de começar a mostrar pra vocês tudo que eu gravei lá no show, eu quero pedir pra vocês assistirem a parte 1 Pra quem ainda não assistiu, a parte onde eu mostro o que aconteceu até eu chegar no show, mostrar o shopping com as coisinhas do ping-pong e tudo mais Eu quero pedir pra vocês assistirem também o vídeo onde eu falo sobre como funciona o método de shows e comprar ingressos do Japão Por favor, assistam esses dois vídeos antes desse vídeo Na parte 1 tem a parte que eu chorei e eu não tive tempo ainda pra ler todos os comentários do meu vídeo anterior Mas ainda bem que pelo que eu vi assim por cima não teve ninguém comentando que achou exagero ter chorado Mas calma gente, eu não gravei a parte que eu fiquei mais de 40 minutos no centro de Nagoya procurando por um estacionamento Cidade grande, Nagoya, cheio de carro, cheio de farol E cada farol que você para em cidade grande, você fica muito tempo parada E teve uma hora no final que eu tava muito desesperada, comecei a desviar por umas ruas estreitas que davam uns becos que não tinha nada Ou era só casa E eu tava dando volta, dando volta por muito tempo Eu fiquei procurando estacionamento todos lotados E tinha estacionamento que tinha vaga Mas eu chegava lá pro japonês, ó, tem vaga, posso entrar? Aí eu falo, não, tá reservado Aí eu vou lá de novo pro shopping, passo em frente onde vai ter o show E eu vejo lá o candia azul escrito tem vaga E eu falo, nossa, amém E quando eu cheguei lá pra estacionar, aí eu não aguentei mesmo E depois que eu assisti esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo pra vocês Onde eu fui pela primeira vez no show do Big Ben, eu falo lá Inclusive, eu também tinha um vídeo mostrando como foi o primeiro show Eu mostrei um monte de coisa lá Só que eu não sei por qual motivo o vídeo sumiu do meu canal Ai, eu nem mostrei pra vocês o meu look do show, né, aquele dia Eu tava com essa blusa aqui, ó Do Batman, ela toda cheia de brilho São jaqueta Eu comprei essa por causa do B B de Big Ben Essa foi a bolsa que eu levei pro show E se esse vídeo tiver muitas visualizações e vocês compartilharem Vocês precisam compartilhar pra isso acontecer Muitas visualizações e muitos likes Eu prometo falar pra vocês como foi o show do Big Ben Como os meninos se comportaram O que eles falaram pra gente de novidade Tá? Mas só se vocês compartilharem aí Tem muitas views e tem muitos likes, hein Ah, e deixa aqui nos comentários também O que você achou Se você gostaria de ir Um beijo Agora fica com o meu vídeo Aqui vende a pipoca do Big Ben Olha Ai, que fofinho Aqui são as entradas Aqui é cercado de entradas assim Tem uma Coca-Cola Porque eu já tô morrendo de sede Tá muito calor Nessa coisa, gente Cheguei aqui na minha entrada Desculpa, eu tô muito alterada Aqui é proibido câmera Então O japonês pode acertei ele É proibido câmera a partir daqui Vou entrar Eu sei que muitos de vocês Queriam estar aqui no meu lugar Ou junto comigo Infelizmente A partir daqui é proibido câmera Tem gente que grava Escondido proibido Mas Eu quero curtir o meu show Sem me preocupar Sem quebrar as regras Então A partir daqui Fica a premia de nós De vocês Ou vocês podem assistir o DVD Meu Deus do céu Caramba Meu, é o L42 Olha isso O japonês Que desvi que eu tô falando Porque é muito pra meu coração É muito pra mim Eu tô tremendo Vai que é tua, Jessica Você comprou a ingressa Vai Eu vou L42 Meu Deus É Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Nagoya Dom. Vocês pensam que lá dentro é frio porque é inverno? Não, eu morri, tô morrendo de calor. Morrendo de calor, morrendo de calor, mas eu não tirei o casaco, porque meu celular e minha câmera estão no bolso, né? Então, quero ficar junto com meu celular e minha câmera, porque se não ser qualquer coisa, eu posso filmar pra vocês. Agora eu tenho certeza que vai ser uma luta pra sair daqui. Foi exatamente por isso que acabou o show e eu saí correndo. Atenção, passageiros, coloquem seus cintos de segurança, porque o japonésica móvel está pra decolar. 3, 2, 1, go! Ah, gente, cadê a produção? Coloca uma musiquinha aí de joguinho, ó. Ué? Por que que eu enterrei? Por que que não quer sair meu carro daqui? Socorro. Ué, aqui que eu... Ai, meu Deus do céu. Esse carro aprende, né? Eu acho que eu peguei no meio do fio. Ué, por que que meu carro não quer sair? Prenderam o meu carro? Prenderam a roda do meu carro? Se não, só que falta, né? Ah, não, sai. Ah, peraí. Calma, calma aí, Jéssica. Vira com tudo, vira com tudo, vira com tudo. Agora vai redor, 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 redor. Gente, por que meu vidro está aberto? Eu esqueci o meu vidro aberto. Eu abri pra conversar com a alicina, deixei aberto. Tá, agora você sai, menino. Agora você... O cara deve estar preocupado com essa minha... O japonês ali deve estar preocupado com essa motorista. Que essa motorista não consegue nem sair de ré. Calma, eu consigo. No meu estado normal eu consigo sair de ré. Só que hoje eu não estou no meu estado normal. Calma aí. É pra lá, né? Tá bom. Obrigada, tio. Tenha uma boa noite. Ele não ouviu. Ele nem vai saber o que eu tô falando. Mas eu espero que ele tenha uma boa noite. Dizem que quando o estacionamento aqui do domo tá muito lotado, leva uma hora e meia pra sair do estacionamento. Eu acho que eu peguei uma vaga boa e eu não vou passar por isso. Olha o cabelo do menino tá vermelho. Tá igual tomate. Ai, galera, vem no capricho aqui. Ai, caramba. Vocês não vão me liberar? Bom, enquanto eles não me liberam, eu vou cantar Blue. Bom, enquanto eles não me liberam, eu vou cantar Blue. Pera aí gente, agora que eu lembrei. Eu não pesquisei como é que faz pra voltar pra casa. Ah, eu falei pra vocês no meu Twitter que eu comprei uma nave pro meu carro, né? Comprei aí uma GPS. Ai eu fui tentar usar, né? A GPS. Eu, desde que eu tirei minha carteira de motorista, até hoje, eu sempre usei o Google. Finalmente comprei uma nave e pensei, ah, vai ficar mais prático, né? Eu não vou gastar minha internet no celular. Beleza, comprei. Aí eu não me acostumei com a nave. Não gostei do áudio dela, eu sou muito baixinho. E você, ah, mas é só aumentar o som, Jéssica. Mas imagina se eu fico aumentando o som daquela hora, naquele negócio. E o touchscreen, eu não gostei do touchscreen. O touchscreen do iPhone é muito mais prático. Enfim, não gostei da nave. Foi dinheiro gastar na tua. Minha mãe tá me ligando, vamos. Jéssica, não coma nada na rua. Fiz costelinhas de porco. Ai, mãe, vou demorar muito aqui. Não vou chegar a tempo. Ligando para a Yoshisawa. Ela não atende. Bom, já que eu tô parada aqui no estacionamento, com essa luz de freio ali do carro da frente, maravilhosa, deixando a minha cara toda vermelha. Vou contar pra vocês, assim, rapidinho, como foi o show. Bom, agora resolvi andar. Isso é bom? Pra fazer vocês assistirem o meu vídeo por mais tempo. Depois dos comerciais. Pronto, voltei dos comerciais. Eu quero me desculpar, japonésicos, porque eu devia ter ido mais cedo e eu não consegui gravar com uma da primeira vez. Pra quem não sabe, quando eu fui no meu primeiro show do Big Ben, eu gravei. Naquela época eu não tinha câmera G7X, eu não tinha Canon, aquela DSLR. Eu gravei com uma GoPro pequenininha e meu monopode. Quando eu cheguei bem cedinho e fiquei horas lá fora esperando até começar o show, porque eu tinha ido de trem e eu tinha muito medo de sair do lugar onde eu conhecia pra explorar a cidade. Coisa que eu não faço mais hoje em dia. Hoje em dia eu quero andar tudo e se não der tempo eu chego atrasada. Uma coisa que vocês não devem me seguir, japonésicos. Aí eu pensei, ah, chega lá, me dá tempo assim, como é que entra, tá? Cheguei lá, em cima da hora, não tinha estacionamento em nenhum lugar. É que eu não fiquei gravando tudo isso pra vocês, mas faltava uma hora. Eu tava lá em volta do shopping ainda, comecei a procurar estacionamento, não achava. Fui lá pra umas quebradas, umas ruas bem estreitinhas. E sabe o que os japoneses fazem nesses dias de evento aqui? Tem japonês que aluga o estacionamento da própria casa pra ganhar dinheiro. Fica uma senhorinha na rua com uma plaquinha de estacionamento. Tem os estacionamentos também que tem umas pessoas que já deixam reservada a vaga de estacionamento dias antes. Aí eu fui tentar entrar no estacionamento e falei, oh, tem vaga aqui, né, será que vão deixar eu entrar? Aí eu baixei o vídeo e falei, ó, tem vaga aí, né, posso entrar? Ele falou, você tá com reserva? Aí eu falei, não, não tenho reserva. Aí, ah, tchau. Fiquei bolada. Aí começou aquele pânico, né, porque tava chegando a hora do show e eu não consegui esse estacionamento. Num lugar que, ó, aqui, eu já vim várias vezes pra Nagoya, mas aqui onde tem o dom eu não conheço. E não me bateu um desespero porque eu não conhecia a cidade, e sim porque aqui é muito trânsito, é muita gente. E cada semáforo que você para, você fica séculos pra conseguir atravessar. Isso que é o ruim de eu morar em cidade grande. Eu já pensei muitas vezes, lá de quando eu tava terminando a escola, de morar em Tóquio. Só que eu penso, nossa, não dá pra andar de carro em Tóquio, demora séculos, né? E aí, quando a gente vem pra esses lugares, a gente leva um tapa na cara, porque é isso aí mesmo. O percurso que você faria tranquilo numa cidade aí, aqui leva muito tempo. Aí eu sabendo que eu tava procurando estacionamento e que o semáforo era tudo demorado, eu ficava engarrafamento, eu tava ficando louca. Aí, né, tentei refazer minha maquiagem, não consegui porque não tinha espelho, não tinha tempo, tentei colocar minha leite, também não deu. Eita. Pra vocês verem como as japonesas são tão tranquilas em show, que faltava menos de 15 minutos pro show começar, era o horário ali que tava escrito no ingresso, né? Porque sempre Big Bang sempre atrasa, né? Pessoalmente o Dragon, eu acho que ele é muito perfeccionista com o cabelinho dele. Ele fala, ó, ninguém começa até o meu cabelo ficar do jeito que eu gosto. As fãs sempre falam isso, o Dragon tá atrasando o show. Tinha umas pessoas lá reunidas e parece que teve falcatrua de ingresso, não da parte do Big Bang, não da organização do show, e sim de quem tava revendendo o ingresso lá, que disse que era cadeira junta. Aí a pessoa comprou pensando que ia poder assistir com a família, né? Era uma... tava o pai, a mãe e as menininhas, né? Aí chegou lá, não era ingresso junto, era tudo separado. Não estavam batendo boca, não teve violência, mas percebeu que tava tendo uma briga ali. Não sei no que deu, porque eu passei reto. Passei pelo gate, eles destacaram o meu ingresso, teve verificação de bolsa. Eu simplesmente abri minha bolsa e eles viram, ah, ok, pode passar. E a minha sorte é que dessa vez não tinham seguranças logo ali na entrada, então eu consegui gravar pra vocês, mas da outra vez tinha um segurança de cada lado e eu não consegui gravar depois disso, né? Dessa vez eu consegui porque não tinha. E eu consegui assistir de boas. E a minha maior decepção, japonésicos, é que eu paguei a VIP, eu paguei a entrada do fã-clube, eu paguei a mais pra ser aquele primeiro sorteio que acontece. E se vocês não sabem sobre o sistema de shows aqui do Japão, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso e eu paguei a mais. Olha a minha mãe ligando. E eu não consegui ir lá na frente. Oi? Dessa? Tô no estacionamento, oi. Ah, tá saindo agora de lá? É, eu tô gravando, você está aparecendo no vídeo. Ah, mentira. Verdade. Então, você viu, né, que eu falei pra você não comer nada, né? Eu não comi nada hoje. Eu fiz uma costelinha. Nem consegui comer. Ah, mas você não come nada, não, porque eu fiz costelinha de porco. Aí, acho que eu compro ali, aí eu vou, aí já vou deixar pra você, aí você come, né? Que hora será que eu vou chegar, hein? Será que é muito trânsito, você vai vir pra cá? Acho que lá por Amazon agora é nove horas. Meia-noite, mais ou menos. Meia-noite, meia-noite e meia. O show foi bom? Durou bastante. Não, o show, se os meninos estavam animados? A plateia que não estava animada. Essa japonesa nem pula, nem canta, nem... Sei lá. Parece que estão lá vegetando. Você postou alguma coisa na sua sede? Postei no Snap. Eu falei, ah, agora eu ia ver que se tem alguma coisa que você postou. Tchau. Tchau. Vai logo lá, fala. Embora, senão você vai demorar mais pra chegar. E eu tava falando sobre o ingresso, né? A confusão de dia, porque eu tava em dúvida entre o dia 2 e o dia 3. Aí veio a informação do dia 2. Eu pensei que era no dia 2, que era na arena o dia 2, né? Se eu fosse no dia 2. Só que daí deu uma confusão, uma confusão. Confusão, eu acabei no dia 3. E não era na arena. Era lá na arquibancada. Mas eu acho bom até, num certo ponto, não ficar lá na arena. Porque de cima dá pra ver melhor. Ai, eu queria passar no Family Mart, gente. Eu queria passar no Family Mart, porque... Eu não vou achar no Lawson, que tá vendendo coisas do Big Ben. Então, continuando. Aí eu assisti meu show tranquilo. Em volta de mim, não tinha ninguém filmando. Não tinha ninguém com celular. Eu era a única. E ainda bem que os fãs que estavam ao meu redor, não chamaram a minha atenção. Não se implicaram de eu estar gravando. Mas eu acho que assim, a gente paga a cara. A gente é fã, gosta muito. A gente tem que levar uma lembrança, né? Como eu falei no celular com a minha mãe. As fãs, os fãs também, porque vai muito menino. Vai casal. Vai criança. Vai aí mulher na faixa de 30 anos, 40 anos. Vai mãe e filha. E você pensa que é só a filha que gosta. Não, a mãe também tá lá. Eu vi um pai com uma criancinha que eu não sabia, né? No começo eu pensei, acho que é só a menininha que é fã, né? O pai deve estar só acompanhando. Mas não, eu peguei lá o pai da menininha, balançando lá o penlight. E com binóculos, olhando tudo que os meninos estavam fazendo. Nossa, queria um pai desse. Hum, o que mais que eu posso falar pra vocês? Ah, os meninos. O meu bias sempre foi o de Dragon. Aí no primeiro show que eu fui deles, eu gostei muito do top. Mas nesse show, o VI, ele foi muito fofo. E ele é o que mais fala japonês. Então ele pode dar essa atenção a mais pros fãs, pras fãs japonesas, né? O top e o de Dragon, se vocês fizerem uma enquete global, eu acho que eles são os que mais tem fãs, né? E eu não sei se é por isso, mas eles acabam sendo meio estrelas. E eles são mais frios nos shows. Top, ele é viciado em fazer coraçãozinho com a mão. Toda hora eu tava fazendo. E o top, infelizmente, ele não fala muito bem em japonês. Aí quando eu chegava lá, o horário da galera conversar, o top só ficava falando. Shiohase desu. Shiohase desu. Shiohase koro. Shiohase desu. Shiohase desu. Estou feliz. Eles devem falar em todo show, né? Desculpa, fãs, desculpa. Mas a gente sabe que por mais que falem, ah, o show de Nagoya, os melhores pessoas de Nagoya são as mais calorosas. Mas eu acho que eles falam isso em todo show. E eu senti que o top e o G-Dragon estavam cansados. Eles estavam dizendo lá, antes de se despedir, que eles não estavam tendo nem muito tempo pra dormir, sabe? Foi, voltei. Fiz uma pausa breve pra cuidar do trânsito aqui. Porque agora eu vou pegar a via expressa. E eu tenho que ficar atenta porque são muitas vias. Seria tão bonitinho ver o G-Dragon no meio dos cinco. Porque ele é o mais baixinho. Fica muito bonitinho. Não adianta eu falar que eles são frios, porque quando o G-Dragon começa a cantar, eu choro, eu choro, choro. Se eu chorei, vocês viram, né? Eu chorando nesse ensinamento. Se eu chorei, aquilo, vocês imaginam o quanto eu chorei lá dentro. Primeira vez que apagou as luzes, todo mundo acendeu os penlights. Chorei! Tocou a primeira música, chorei! Tocou My Heaven, chorei! Chorei, bacas. O brinde do show, brinde, entre aspas, né? Porque o ingresso ficou mais caro. O ingresso ficou mais caro pra eles incluírem esse brinde. Porque eu não sei como funciona. Alguém aí que entende de tecnologia, por favor, deixa aqui nos comentários. Isso daqui, o meu é o amarelo. Ele tava amarelo direto, né? Se eu desligar, ele vai desligar, óbvio. Aí, na hora do show, teve uma parte que falou Desliguem seus penlights e fiquem só com essas pulseirinhas acesas. E começou a mudar de cor. Aí o sol falou assim, ó, agora vai mudar de cor. Aí ficou roxo. Vai mudar de cor de novo. Aí ficou azul. Aí vai mudar de cor de novo. Ficou... Ficou vermelho. Não sei se tem algum tipo de Wi-Fi lá dentro que liga nisso daqui e faz mudar de cor. Mas... Aí, conforme eles iam cantando as músicas, isso aqui é modelo de cor. Quando chegou na parte do bem, 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 ficou tudo vermelho. Aí, quando cantou blue, ficou azul. E eu não entendi uma coisa no show quando tocou Haru Haru. Quando eles começaram a cantar a música, eu vi a galera tirando uns penlights brancos. E eu pensei, o que é isso, né? Por que eles estão com esses daí? Por que tudo branco, né? Eu não entendi. Será que todo mundo combinou? Não sei se eles combinaram por internet de ligar luzes brancas quando eles estavam apresentando o Haru Haru. Ei, agora que eu notei, eu tô indo por baixo. Como é que eu faço pra subir na Via Expressa? Tá aqui em cima. No primeiro show que eu fui deles, acabou bem cedo. Muitas fãs ficaram reclamando. Ah, porque no primeiro dia de show em Nagoya, terminou em apenas uma hora e meia de show. Injusto. Sendo que no dia seguinte, eles fizeram duas horas de show. E dessa vez, eles fizeram muito mais de duas horas e meia. Muito feliz por isso. E o Big Band ainda tem essa mania de falar, a gente vai acabar, a gente vai acabar, a gente vai, tchau, tchau. Mas depois eles voltam, tá? Teve uma hora lá que eu olhei no celular, eram 7h42 e eu pensei, nossa, vamos ficar triste, já tá acabando. Já deu duas horas de show. Que nada, continuou, continuou, continuou. Cantaram muitas músicas. Teve muitos solos. E foi anunciado que o D-Light vai fazer uma tour solo aqui no Japão, ano que vem. E foi anunciado que vai ser o último show dos 5 por um tempo. Uns bons anos, por uns 5, 6 anos. Me preocupa, porque eu lembro o que aconteceu com o 2NE1. Depois que a Ciel foi fazer os solos dela, foi pros Estados Unidos, a Mindy saiu, o bom desaparecido, daram a fazer nadoramas. Acabou. E eu não quero que Big Band acabe. Sabe? E falando em 2NE1, desde que acabou o grupo, desde que foi lá anunciado oficial na UID, o fim de 2NE1, vocês estão cobrando muito, muito, muito pra eu falar o que eu acho. Eu tava pensando em falar sobre o fim de 2NE1 nesse vlog aqui. Só que eu ainda não tive tempo pra ler as cartinhas das meninas. e não adianta eu falar aqui, né, tudo que eu sei, tudo que eu acho, sem antes ler. Eu já esperava, eu já esperava o fim de 2NE1, sabe? Tava preparada pra isso. Quando eu tava lá na fila da lojinha pra comprar o broche do Big Band, tinham duas senhoras atrás de mim que elas tinham na faixa dos 40 anos. E elas tavam falando, né, o quanto elas gostam de Big Band. e falando que agora, depois desse show, elas vão focar no trabalho delas, né, porque hoje é o dia de festa e depois volta o trabalho, volta a casa, volta a realidade. E elas disseram, assim, que quando elas voltarem pra casa, elas, todas animadas lá de ver os meninos do Big Band, elas vão chegar em casa, olhar pro marido e falar, gente, eu me segurei. É, vocês pensam que são as suas novinhas que gostam? Não, não, as senhoras também gostam. Quando eu era mais novinha e trabalhava numa loja de conveniência, tinha uma senhora que ela também era muito fã de Big Band, ela e a filha dela, e elas sempre iam nos shows que tinham aqui na Góia ou em Tóquio. E é legal, né, ver isso. Porque no Brasil, você pensa, só a gente nova gosta, mas não. paradinha breve pra ir no banheiro, comprar um cafezinho, e eu já volto. Oi! Voltei com o batom retocado dessa vez, porque ninguém merece, né, me ver toda com a maquiagem empurrada. Pelo menos o batom tem que estar em dia, né? Aí eu comprei um cafezinho da maquininha e eu não sou boa em escolher a parada, assim, parei aqui numa parada, que não tem muita opção, não tem restaurante. A minha mãe que é boa, ela sabe decorar as paradas. aí eu trouxe de casa isso daqui, ó, um chocopie com recheio de banana. Eu nunca experimentei, a mãe comprou um pacote, como vocês estão vendo, ele é da Coreia. Vou experimentar junto com o meu cafezinho e seguir a estrada. Partiu a outra estrada de volta. Vai, gente, vai que é tua. Minora, run, 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 isso mesmo, run, 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 o show foi do Big Bang, mas nós fomos a capite essa, meu. Liga a luz, Jessica, liga a luz. Liga a luz do Big Bang. Uhul, balada. do Big Bang, um chocopie saiu da viz skin 한다 e vamos para la g Entra em Shizuoka! Eu adoro essa música! Eu lembro que eu dançava ela. Japonésicos, cheguei em casa, graças a Deus, com segurança. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostam de Big Ben. Eu quero saber quando vocês conheceram Big Ben e como vocês conheceram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora é a sua vez de dar like e compartilhar com seus amigos kpopers. Muito obrigada, Japonésicos, a quem assistiu o vídeo até aqui. Um beijo. Fala! Ah, não. Fala ou não. Vamos despedir igual o Top. Lá. Goodbye.